Música Olá amigos e amigas da internet, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa de ensinamentos extrafísicos e projetivos. Vamos dar continuidade aos nossos programas aqui gravados no IPPP, né Wagner? E a gente vai aproveitar um fluxo bem grande que já chegou de perguntas e dúvidas e sugestões. O professor Wagner Bors vai começar daqui a pouquinho a responder essas perguntas. E também gostaria de agradecer toda a movimentação que vocês estão fazendo de acompanhar os nossos programas. E que na medida do possível nós vamos trazer essas questões para dentro dos futuros programas. E também nós vamos criar temas através dessas sugestões e da necessidade das respostas. Mas o fluxo maior é sobre as repercussões extrafísicas e da projeção astral. Que agora o professor Wagner Bors vai trazer para a gente aqui nos vídeos. Tá bom? Olá Wagner. Gerson, legal. Mais uma gravação do programa, gente. E nós vamos dar continuidade depois ao programa anterior, Mecanismos Projetivos. A última parte que eu mostrei imagens no telão, tem outras imagens para mostrar. Nós faríamos isso nessa gravação de hoje. Mas é que chegou um fluxo tão grande de perguntas. E o pessoal está ansioso, fica cobrando a gente aqui a resposta. Então nós vamos hoje fazer um programa com as perguntas que já chegaram aqui. Não dá para responder todas num programa só. No próximo programa eu respondo mais um pouco e complemento aquele tema do Mecanismos Projetivos. Hoje vamos dar, então, ênfase nas respostas. E lembrem-se bem, gente, o programa está focado principalmente na questão das saídas do corpo. Então é claro que as perguntas nós preferimos que sejam dentro dessa temática. Porque, é claro, nós podemos responder sobre outras coisas, dentro do que nós sabemos. Mas o foco do programa é a projeção, a saída do corpo. Então, se possível, foquem mais as perguntas nesse tipo de tema. E outra coisa importante. Nem eu, nem o Jefferson, podemos passar o e-mail pessoal nosso, como muita gente está pedindo. Porque o Jefferson trabalha com terapia reencarnacionista, num consultório dele, profissionalmente. E eu, particularmente, não dou consulta, orientação pessoal, porque não dá tempo. Eu mexo com 500 pessoas por semana. Então, não tem como. E as pessoas me procuram muito aqui pessoalmente, não só pela internet. E eu tenho que lidar com esse público todo. Eu não tenho como atender individualmente. Porque o desgaste energético é enorme. Numa tarefa dessas. Para vocês terem uma ideia, na semana retrasada, eu estava fazendo palestra em Mogi das Cruzes. Numa terça-feira, 120 pessoas. Na quarta, aqui no grupo de estudos, 140. Na sexta palestra, 200 pessoas. No sábado, um curso com 50. E no domingo, num congresso, com mais 150. Então, é muito complicado. Não é nem que eu não queira falar com as pessoas pessoalmente. Mas não tem como. E principalmente por e-mail. Aqui em cursos e palestras, eu converso muito com as pessoas. Eu sou muito acessível para conversar. Eu não sou galã, nem estrela, nem guru, né Jefferson? Eu converso com todo mundo, gente. Se eu me encontrar na rua, a gente conversa normalmente. Eu não tenho essa frescura, não. Mas é que a nível individual, eu não tenho como atender. Não há tempo, não há como. Então, eu prefiro jogar no atacado, vamos dizer assim, do que no varejo. Mas não é por falta de interesse. Não há tempo hábil para isso. Além das diversas atividades que eu tenho de tradução de livros, de revisão, as revistas que eu trabalho, os congressos fora, as viagens. É muita coisa, tá bom? Mas o programa de rádio também. Só para deixar isso claro. E também, nós vamos daqui uns dois ou três programas, o Jefferson vai fazer, nós vamos fazer um especial de dois, três programas em seguida, de terapia reencarnacionista, onde aí o Jefferson vai mandar brasa. Como o foco dos primeiros programas está sendo a projeção, eu estou falando mais, o Jefferson está me ajudando, me acompanhando. Mas daqui a pouco vai inverter isso. O Jefferson vai falar muito mais, eu vou ficar aqui ajudando ele. Então, não tem essa questão de só eu estar falando, ou ter ego de ficar falando. Não tem essa besteira. O Jefferson é amigão, meu parceiro de trabalho. A gente troca muita ideia e tem um conteúdo muito legal. Só que como a gente começou na questão das saídas do corpo, a gente focou nisso. Daqui a pouquinho a gente vai derivar também para esse outro tema. Aí o Jefferson vai ficar falando, eu vou ficar quietinho e o pessoal vai falar assim, pô Jefferson, está com ego grande, não deixa o Wagner falar. Então, e outra, muita gente, inclusive, está cobrando, que queria mais tempo do programa, enquanto que outros estão falando, meia hora é muito. Não dá para atender a todo mundo. A gente está fazendo dentro das possibilidades. Também não tem como fazer um programa todo dia. A gente faz de acordo com a disponibilidade. Tá bom, gente? Antes de responder as perguntas, eu vou trazer a cada programa um ou dois livros de projeção astral para ir dando dicas de bibliografia sadia. Vocês sabem, hoje em dia, é muito difícil encontrar um livro de saídas do corpo numa livraria, né, Jefferson? Você chega e fala, eu queria um livro de experiências fora do corpo. Pode ter um ali ou outro, mas não tem aquela variedade... É a seção que fala sobre isso. Na década de 80 e 90 se encontrava vários, mas hoje você não tem. Tem muito romance mediúnico, não que não seja bom, mas tem muito, né? E a maioria é repetitivo, falando claramente. E muito livro de autoajuda, que é o que vende. Eu não tenho nada contra. Mas está faltando mais espaço para livros de saídas do corpo, vida após a morte, chakras, sabe? Reencarnação, esses temas que a gente gosta de estudar. Então, a cada programa eu vou dando dicas de literatura e boa parte dessa literatura vocês vão encontrar em Cebos. Inclusive, tem um site que eu compro nele, o Jefferson compra, que é o estantevirtual.com.br, que congrega os diversos Cebos do país. Você entra no estantevirtual.com.br, clica o nome do livro ou do autor, que aí vão abrir os sites dos Cebos do Brasil, que tem o material usado naturalmente, e aí você recebe pelo correio. É melhor do que não ter aquela obra que você gosta tanto. Um dos livros recentes que saiu, e você encontra em livrarias no momento, porque é recente, é um lançamento da editora Pensamento. É um livro do pesquisador inglês Anthony Peake, e se chama Viagens a Mundos Invisíveis. O subtítulo, o que a ciência e a espiritualidade explicam sobre as experiências fora do corpo. Então, está aqui a capa do livro. Jefferson, segurei para ficar um foco melhor. O livro é de um pesquisador inglês, ele faz um apanhado geral sobre as pesquisas das saídas do corpo, mas por um viés mais técnico, não espiritualista, embora com alguns componentes espirituais interessantes. É um livro mais técnico, um livro de pesquisa bem legal, para aquelas pessoas que gostam de um pouquinho de física quântica, um pouquinho de coisa mais técnica em cima da abordagem, das saídas do corpo. Esse livro aqui é bem legal, acabou de sair, gente. O livro é de 2007, mas só foi traduzido para o português agora. Então, está aí uma grande dica de leitura de um autor aí novo na história, tá bom? E o outro livro é o Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, do pesquisador Sandy Gustos. Esse livro, se eu não me engano, saiu na Inglaterra e foi traduzido aqui no Brasil, é editora Kultrix. O Sandy Gustos faz nesse livro aí, gente, um apanhado geral das ideias do Valdo Vieira sobre saídas do corpo. E qual é o mérito do Sandy Gustos? Ele pegou e simplificou a abordagem, como se ele fizesse uma releitura em cima do trabalho do Valdo Vieira, mas com uma linguagem mais aberta, e não a linguagem de conscienciologia que o Valdo criou ao longo dos anos, que alguns gostam e outros não, tá? Particularmente, eu gosto de uma abordagem como essa, mais aberta, mais tranquila, mas eu entendo que tem pesquisadores que gostam de algo mais técnico. Agora, para a gente que trabalha com o público, que está em aberto e não isolado num canto, aberto, conversando com as pessoas, na rádio aqui, a abordagem tem que ser um pouco mais ampla, mais comunicativa, mais universalista. E ele consegue fazer isso extraindo, assim, muita coisa boa do trabalho do Valdo Vieira e trazendo aqui nessa abordagem o que é muito legal. Inclusive, o Valdo Vieira, antes de desencarnar, escreveu uma notinha sobre o livro, falando muito bem que o Sandy Gustos conseguiu capturar a atmosfera do trabalho dele de forma legal, e eu concordo. Então, estou aí duas dicas de livros que vocês acham nas livrarias no momento. Nos próximos programas, eu vou trazendo outros livros e vou indicando para vocês, só vou indicar livros sérios, é claro, para quem quer pesquisar, se aprofundar, e sempre de ótica universalista. Eu não tenho rabo preso com área nenhuma, então eu vou trazer livros mais técnicos, outros mais espiritualistas, sabe? Assim, num conjunto geral, não tem fronteira. Está falando de saída do corpo e a abordagem é correta, a gente vai, quando eu digo correta, é séria. Não significa que você tem que concordar com tudo que está ali, mas uma abordagem sadia, para que as pessoas possam ter um aprofundamento bom de bibliografia. Não é, Gerson? Isso, perfeito, Wagner. Bom, vamos lá para as perguntas, Gerson? Então, vamos lá. A gente já deixou separado várias delas. Bom, a Edileia Souza manda um e-mail dizendo assim, Olá, Wagner, parabéns pelo projeto. Eu tenho imensa alegria em te dizer que hoje não me sinto apenas um corpo de carne, mas uma consciência. Pô, que legal, né? Tudo graças a você, Wagner. Há três anos que te sigo da Itália, já passei por catalepsia, e algumas experiências muito realísticas. Acredito que estava projetada. Sempre me falaram que a catalepsia era um ataque de pesadelo. Quanta ignorância. A minha pergunta é, é normal um som metálico, um zumbido fortíssimo dentro do ouvido? Por favor, Wagner, fale mais sobre esses sons no próximo vídeo. Agradeço também ao Jefferson, olha aí, que legal, Jefferson, pela colaboração nesse projeto belíssimo. E a você, amigos, meus parabéns e tal. Um grande abraço da tua amiga Edileia Souza. Edileia, um abraço para você. Eu não lembro de você, assim, pelo nome, muitas pessoas, mas você está aí na Itália, um abração para você aí. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Aí na Itália. Seguinte, Edileia, os zumbidos que ocorrem dentro da cabeça são chamados de zumbidos intracranianos. Não confundi-los com zumbidos que aparecem dentro do canal auditivo, de um dos dois lados. Estamos falando de zumbidos que rolam dentro da cabeça. E esses ruídos variam muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, pode acontecer como se fosse o estampido de uma arma, Jefferson, bem no meio do crânio, antes de uma projeção ou na volta de uma. Às vezes um ruído rascante, como se algo rasgasse dentro da cabeça. E tantos outros sons que as pessoas vão associar com zumbido intracraniano. É claro que um otorrinolaringologista não vai entender como é que o ruído está dentro da cabeça. vai mandar você para o neurologista. E o neurologista, se não descobrir nada, vai mandar você para o preto velho. Como eu conheço vários casos, o neurologista, olha, vai ser o caso com o preto velho e a mediunidade. Então, na questão das saídas do corpo, esses zumbidos intracranianos são muito comuns. Milhares de relatos de pessoas antes de uma saída ou após, na volta. Mas acontece que esses zumbidos também são muito comuns na área mediúnica. Médiuns, em geral, narram muito zumbidos dentro da cabeça. Então, a gente poderia separar zumbidos anímicos ou mediúnicos. Mediúnicos pela interferência de seres extrafísicos na energia da pessoa. Anímicos pela própria soltura do campo energético ou encaixe quando o zumbido é no momento da volta. Eu tenho a teoria de que a nossa glândula pineal, que é a glândula endócrina mais alta do sistema, que fica situada logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, bem no meio do crânio, ela, na hora de uma projeção, é como se ela mudasse a vibração, ela estufasse energeticamente. Aquela sensação de dilatação da aura que pode ocorrer nas mãos, a pessoa sente as mãos grandes, ou a aura do corpo grande, o chamado baloneman ou balonemê, que é a dilatação da aura, pode ocorrer, muitas vezes, na boca de um chakra especificamente. Por exemplo, se ocorre na testa, a pessoa tem a sensação que a testa ficou enorme. Se ocorre na cabeça, a sensação é que a cabeça está grande. Ocorre que o chakra do topo da cabeça, o chakra coronário, em sânscrito sarrasara, o lótus das mil pétalas, ele capta a energia de cima e incide diretamente nos hemisférios cerebrais e na glândula pineal, que está no meio. Enquanto que a glândula hipófise, também chamada de pituitária, está ligada ao chakra da testa. E a pineal, também chamada de epífise, ligada ao chakra coronário. Então, antes de uma projeção, na maioria das vezes, essa glândula é como se a aura dela dilatasse um balonemã só da glândula pineal. Na hora que faz isso, é como se fosse assim, aí a pessoa vai, tem um negócio dentro da cabeça. Logo assim, o chakra coronário dilata e ocorre a soltura energética, que é o que o Muldon, o Silva Muldon, chamava de descoincidência astral e que depois passou a ser chamado de descoincidência projetiva, que é a soltura do campo energético. Então, esse é um dos motivos do zumbido anímico que antecede as projeções ou a volta das projeções. Agora, tirando desse contexto, o zumbido pode ter conotação mediúnica, da mediunidade da pessoa eclodina ou sensibilidade, e aí eu só teria como dar uma resposta mais clara vendo a pessoa, aplicando um passe nela e vendo se aquilo é anímico ou mediúnico. Dá para ver energeticamente. Mas fica tranquila de qualquer forma, Ediléia, o zumbido não é ruim, ele é uma sensibilidade. Seja projetiva ou mediúnica. Fica tranquila e quando você estiver sentado no sofá vendo TV, dê um cliquezinho no meio da cabeça, desliga a TV, deita logo, você está na iminência e tem uma projeção como se fosse um couvert da projeção na maioria das vezes. Tá bom? E qualquer dúvida, manda aqui outro e-mail para o programa e a gente vai respondendo dentro possível. Um abraço aí para você na Itália, tá bom? Obrigado, Ediléia. Vamos lá. Agora, a próxima já está selecionada aqui. Era ela, né? Essa aqui. Tá. Aqui a gente tem o Carlos Eduardo que está falando de triscagem ocular. Olá, Wagner. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho que sem dúvida me ajudou e continua ajudando muito no meu desenvolvimento espiritual. Posterior a isso, gostaria que esclarecesse um pouco sobre triscagem ocular que vem ocorrendo com enorme frequência todos os dias, principalmente nesse mês onde aumentei a frequência de meditações. já assisti alguns vídeos de conscienciologia sobre esse tema, mas infelizmente não ficou muito claro para mim. Por favor, Wagner, esclarece sobre esse tema em vídeo, né? Que é o que a gente vai fazer agora. É o seguinte, ô Carlos, quando uma pessoa está aumentando o tempo dela de meditação ou se ela faz algum tipo de trabalho bioenergético, seja exteriorizando energia todo dia em casa ou em algum grupo, quer dizer, dentro da prática dela, seja lá o que for, vai haver uma ampliação da sensibilidade dela natural, né, o Gerson? Uma consequência. A aura da cabeça pode se dilatar, a aura do peito, a aura de qualquer um dos chakras principais pode se dilatar. Então, o que acontece? Se o chakra frontal está hiper energizado, ele vai energizar mais ainda os olhos, que é a sua área de atuação. E o chakra da testa é responsável pela clarividência, intuição, aprendizagem, conhecimento, visão e observação. Então, o que ocorre? Repercussões da energia no chakra frontal repercutem na energia interna dos olhos. E sempre lembrando que quando a gente fecha os olhos, o nosso espaço mental que é virtual, um espaço da mente, nós dizemos que fica aqui, mas na verdade em toda a aura do corpo mental em torno da cabeça, mas a gente foca normalmente aqui. Então, na meditação, ao visualizar alguma coisa ou a tentar deixar o fluxo dos pensamentos mais sereno, mais tranquilo, sátvico, como diria o yogi, de sátiva, de equilíbrio, então o que ocorre? Essa área fica hiper energizada, mesmo que a pessoa esteja fazendo um relaxamento. Então, é muito comum dar clarões dentro dos olhos, dar pequenos pontinhos brilhando. Agora, tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter o pé no chão. Então, o que eu aconselho para você? Vai fazer um exame de rotina no oftalmologista para ver se está tudo certinho. vai fazer um exame de fundo de olho para ver a pressão do olho se está normal. Às vezes, a pessoa tem a pressão do olho alta, isso pode dar o escotoma, a sensação de pontinhos brancos e a pessoa pensando que é um efeito mediúnico ou de clarividência, mas é um problema físico. Então, Carlos, fica tranquilo que isso aí é o seu campo energético se ajustando a nova frequência que você está impondo fazendo a meditação. E um cuidado também, evite excessos, mesmo práticas espirituais e meditação também tem que estar dentro do ponto de equilíbrio da vida humana da pessoa, sem tirar você da frequência normal do dia a dia de ser uma pessoa normal, conversar com todo mundo, viver o normal, trabalhar, se relacionar, ter prazer, ir ao cinema e à praia, estudar e avançar consciencialmente também. Quer dizer, é um trabalho sempre de equilíbrio. Então, coloca a meditação e suas práticas psíquicas ou espirituais dentro de um contexto normal que não te tire a sensibilidade. Observa bem se você aumentou a frequência demais, aí puxa um pouquinho, regula, vamos chamar assim, ou se está de menos amplia, você que vai descobrindo. Mas, se acostuma com essas sensações de clarões e centelhas que podem ocorrer indiretamente, porque o chakra frontal ativando, ele pode causar isso. Agora, isso vai ser temporário, daqui a pouco o seu campo energético vai se ajustar ao que você está fazendo. É igual musculatura, você aumentou a frequência dos exercícios e de repente fala, caramba, você deu um ganho. Você deu um ganho muscular. Pode haver a mesma coisa nos chakras na questão psíquica, tá bom? Bom, e obrigado aí por você ter mandado a pergunta. Bom, aqui nós temos o Anderson. Olá, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Muito grato pelo conteúdo disponibilizado por vocês. Isso aí. Legal, né, Gerson? Obrigado. Obrigado aí, Anderson. Em algum vídeo do Wagner Borges, ele tocou na questão do animismo e mencionou o yoga. Ele disse que no yoga a questão anime é trabalhada de outra forma. Peço que possível ele fale mais a respeito. É o seguinte, o Anderson, você deve ter visto algum material em que eu estava, principalmente lá no programa da rádio, é o mais provável, no viagem espiritual. Eu estou há 17 anos lá no ar. E, recentemente, eu fiz alguns programas falando de sensibilidade anímico-mediúnica, explicando mais a questão da mediunidade, né, e estava separando os fenômenos anímicos dos fenômenos mediúnicos. O que eu comentei, então? Que dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, se trabalha mais a mediunidade, a relação com o mundo espiritual. É claro que os parâmetros doutrinários do espiritismo são diferentes da Umbanda, que são diferentes do Candomblé. Eu não estou questionando isso. Eu estou falando do fenômeno mediúnico que é comum a essas três áreas, trabalhado de formas diferentes, é claro, em cada uma dessas áreas, dentro da sua perspectiva. Pois bem, o que eu estou falando é que essas áreas dão muita ênfase em torno do que é mediúnico. Em outras áreas, o lado mediúnico não é estimulado. E muita gente até é contra. Se você pegar estudos de teosofia, de ocultismo ou de yoga, você não vai ver uma ênfase em cima do lado mediúnico. Em cima do lado anímico, sim. O que é o lado anímico? O potencial da própria pessoa. No caso do yoga, o que você está fazendo? Um autodesenvolvimento. Isso envolve os oito angas do yoga, os oito passos do yoga, que eu vou citar aqui rapidamente. Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Diharana, Dhyana e Samadhi. Os oito passos codificados pelo mestre Patanjali na Índia Antiga, coordenando o desenvolvimento do yoga. É claro que aqui no Brasil, quando alguém ouve falar do yoga, só pensa no terceiro e quarto passo, que são as posturas físicas, as asanas e as práticas respiratórias. Quando, na verdade, são o terceiro e o quarto passo. Num outro programa, eu posso até explicar esses oito passos para vocês num programa que a gente possa falar mais de yoga para não embolar um pouco agora. Então, o yoga trabalha a parte anímica e, inclusive, dentro da prática do yoga, nem se estimula capacidades para psíquicas, porque no yoga clássico, baseado no hinduísmo antigo, se falava dos SIDS, as capacidades para psíquicas, que viriam pela ativação da Kundalini e dos chakras. Então, mestres yogas antigos diziam, não mexa com isso, o importante é o despertar da consciência, porque muita gente é atrás de fenômenos. E lembra que o primeiro programa que a gente fez, a gente falou de desenvolvimento para psíquico e desenvolvimento espiritual. Então, o yoga pegou a partir desse ponto e trabalha só a parte anímica, que é o autodesenvolvimento, sem a interferência de seres extrafísicos. Só que, na prática, não funciona assim, não. O mundo espiritual existe, independente do que qualquer área fale alguma coisa. E existem mentores espirituais que trabalham dentro da atmosfera do yoga. O que eu estou falando é que não trabalha mediunicamente, de forma extensiva, como no espiritismo ou na Umbanda. Então, o yoga trabalha a parte anímica. Mais para frente, ô Jefferson, coloca aí na nossa listinha de temas. A gente falar de yoga, os oito passos, falar do SIDES, por que se falava contra as capacidades parapsíquicas lá atrás. E também, algumas perguntas que o pessoal fez, que nem estão aqui, ô Jefferson, se meditação ajuda a projeção ou atrapalha. Eu posso falar também sobre isso, num dos programas vindouros. É que hoje a gente vai dar ênfase nas perguntas. Tá bom, Anderson? Um abraço e pra você. Obrigado, hein, Anderson. Vamos lá. Luiz Felipe Melo. Wagner, Primeiramente, obrigado por estar sempre na vanguarda da busca pelo esclarecimento da população. Eu admiro muito o seu exemplo. Olha, obrigado aí, ô Luiz Felipe, viu? A gente está fazendo aí o que dá os trancos e barrancos, né? E com qualidade e defeito, vamos fazendo o que for melhor, né? Ele mandou em anexo um exame do sono que ele fez. E ele mostra nesse exame que há um índice muito baixo de sono REM, que é aquele sono mais profundo, né? Quando a gente dorme, você tem um movimento binocular dos olhos, que quando a pessoa está sonhando, eles ficam no movimento muito rápido, né? É o sono REM. E o sono não REM, quando é o descanso da musculatura, as ondas cerebrais naquele momento, o cérebro não está produzindo só em movimento. O ocular é lento. Isso aqui é difícil explicar aqui. Eu explico isso em aulas aqui do curso, porque eu tenho gráficos para poder mostrar sobre as ondas cerebrais, inclusive. Mas aqui não dá para fazer isso. Você acha que isso é talvez um impeditivo para que eu tenha uma projeção? Pois acordo muitas vezes à noite com falta de ar. Tenho asma crônica. Esse é o multiesse, tá? O teu sono não está aprofundando. E fiz depois esse exame. Desse exame é cirurgia de desvio de sépia. Ainda tinha desvio de sépia, dificultava mais ainda. Também tenho que dizer que não sou muito disciplinado nas técnicas projetivas e durmo com a esposa. Olha, Luiz Felipe, dormir com a esposa não atrapalha a saída do corpo em nada. Isso é um mito, tá? Eu vou até... Anota isso aí, por favor, Jefferson. Para numa outra hora eu contar isso para vocês. Isso é uma falácia, tá? Você pode dormir com o seu filho. Eu durmo junto com o meu cachorro, para você ter uma ideia. Não me atrapalha em nada, né? E quando estava casado, também não me atrapalhava em nada. Agora, o lance que atrapalha é o casal não estar bem. Aí sim. Aí sim, porque envolve turbulência e outras coisas. Mas se o casal está integrado, já há um acoplamento áurico dos dois. Mesmo que esteja dormindo em quartos diferentes, de repente a energia... Anote aí, por favor. A gente fala nisso outra hora. Fiz curso de projeção no IPC. O IPC, o Instituto Internacional de Projeção e Conscienciologia, fundado pelo Valdo Vieira. Estudei com o Saulo Calderon Osaldos, meu amigo Saulo. Meu amigo também. Se vê essa gravação, amigo do Gépsons, também um abração para você. Valeu, Saulo. Um dos melhores pesquisadores de projeção astral, projetores, gente muito boa. Conheço o Saulo desde a adolescência e acho o trabalho do Saulo muito legal, muito bacana. E é isso aí, Saulo. Se você vê essa gravação, um abração para você. Continua aí. E comprei o livro do Silva Muldon, que é o Projeção do Corpo Astral, por sua recomendação. Conheci você pessoalmente num curso em Caxias do Sul, no ano passado. Você autografou um livro seu para mim. Paz e Luz é gratidão a todos do projeto. Luiz Felipe de Esteio, no Rio Grande do Sul. O Luiz Felipe, eu me lembro mais ou menos dele, eu estava fazendo um curso em Caxias do Sul e ele me deu um livro meu e eu autografei para ele. Luiz Felipe, esse problema da respiração pode atrapalhar você mesmo. E devido a asma e essa coisa toda, você não está conseguindo um descanso correto durante o sono. Vê aí o que você pode fazer. Por exemplo, esses adesivos de colocar no nariz que o jogador de futebol coloca, acaba ajudando. Experimenta. Quem sabe para você, Luiz Felipe, a prática do yoga não ajude você nessa questão respiratória. Respiratória, sabe? Por favor, procura alternativas para o teu caso, porque a qualidade do seu sono não está boa. Isso prejudica não só o sono, mas as projeções também. Então, vê o que você pode fazer para melhorar a sua respiração. Não só o yoga, a prática do Tai Chi Chuan também. É excelente para você. Aí tem que ver a sua condição, aonde você se adapta melhor. E aí você é que vai escolher onde você pode ir. Mas tenta melhorar essa parte respiratória. Eu não estou vendo você aqui fisicamente para poder te mapear energeticamente e falar mais alguma coisa para você. Mas é imprescindível que você melhore a sua respiração. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Adriano. Olá, Wagner. Dizem de sair do corpo e ficar por aí fora, perambulando sozinho, pode ser perigoso, pois espíritos mal intencionados podem nos pegar. Gostaria de saber se isso é comum de acontecer. Adriano de Porto Alegre. Não, Adriano. Isso é mito. Muitas pessoas falam isso por desconhecimento do tema. Os espíritos são atraídos para as pessoas, não porque elas estão fora ou dentro do corpo, mas pelo que elas pensam, o que elas sentem, o que elas fazem, que gera a média da energia do caráter da pessoa na aura dela. Aliás, a maioria dos ataques espirituais e abordagens não são na saída do corpo. É aqui. Entra fisicamente na vigília. Porque uma das armas que os assediadores extrafísicos têm é a invisibilidade, né, Gerson? Então, quando você está dentro do corpo, preso aos cinco sentidos, a essa percepção, você não vê, às vezes, um assédio espiritual. Acontece que na hora que você sai do corpo, você pode ver o que já estava rolando durante o dia e você não via. Não é que a saída do corpo traz os espíritos. Ela pode mostrar que havia um espírito esperto na vigília e que você só se dá conta na hora que você sai do corpo. Então, o ideal, estende as mãos extrafísicas, as paramãos, dê um passe, enche de luz o ambiente. Ou, então, antes de deitar, faça um trabalhinho de energia e envolve o seu ambiente em luz, da forma que você quiser. Vai ter gente que faz isso mediante a prece, o outro mediante a prática de mantras, o outro mediante um passo, o outro mediante um estado vibracional e não fique preso a abordagem nenhuma. Faz o que você tiver vontade na hora. Se irradiar a luz e encher seu ambiente de paz e tranquilidade, já vai proteger você. Não fica com medo, não. Medo de espíritos é chamado espiritofobia, opinião homofobia. E, na verdade, vem de desconhecimento dessas coisas, mitos e lendas. Nós também somos espíritos, né? Então, ao sair do corpo e ver alguma coisa, projeta a luz com tranquilidade, sabe? E vá ter a sua experiência e aprofundá-la. Não fica com medo, não. Isso é mito. A minha visão é essa, eu trabalho com isso há muitos anos, lidando com espíritos nas sessões das desobsessões durante anos, saindo do corpo e dando passe em vários espíritos atormentados. ontem mesmo eu fiz uma assistência para uma senhora desencarnada que foi trazida para eu aplicar um passe e ser passada para o lado de lá. Então, não fica com medo disso, não. Vai avançando, estudando com tranquilidade. Agora, lembra, semelhante atrai semelhante. Pensamento firme, sentimento bom e energia bacana é o que é preciso. Agora, não precisa ser anjo para ter uma energia boa. Basta ser razoável dentro daquilo que você puder fazer e a melhor defesa que tem é ser feliz. Porque, tanto feliz, é a energia da gente que fica boa. Tá bom? Não tem sintonia com coisas ruins. Tá. Hugo Leonardo de Aguiar Gonçalves. Olá, chamo-me Hugo Leonardo. Estudo projeção astral desde 2014. Começando as primeiras experiências práticas em 2015. Moro em Teresina, no Piauí e aqui não há uma organização que estude esses assuntos. Tentei por várias vezes montar um grupo de estudo, mas ainda sem sucesso. uma colega espírita que desdobra me disse, meu mentor me falou pra gente não projetar fora da doutrina, só em locais seguros. Gente, isso é de uma tolice enorme. E outra, eu escutei isso muitas vezes e não só no Espiritismo, na Umbanda também e em grupos ocultistas. Por quê? O pessoal tinha essa mania. Você está protegido aqui dentro da egrégora da casa e tal. Gente, você dorme em casa, você não está dentro do grupo, a saída do corpo ocorre a maioria durante o sono. Você não está em grupo nenhum. Simplesmente acontece. Isso é um mito, é uma besteira. Agora é claro, se a pessoa está dentro de um grupo e rola uma experiência fora do corpo, dentro da atmosfera daquele grupo, é claro que ali tem os mentores daquele grupo, que podem fazer diversas atividades com a pessoa, positivas. Mas se ela está em casa, ela não está desligada desse grupo. Isso é sintonia, não é parede, não é espaço e também não é doutrina. Porque tem gente que não está ligada à doutrina nenhuma e tem seus mentores. Isso é mito mesmo. Discordo da colega, pois não entendo que o Espiritismo seja a única casa a se estudar esses fenômenos. E não mesmo. E sinto que não posso parar o processo se não encontro locais ou um grupo para estudar o fenômeno. Esse é o meu questionamento do ponto de vista. Ou, pena que você está aí no Piauí, se você estivesse aqui em São Paulo, estaria aqui com a gente no grupo de estudos do IPPB, estudando com a gente sobre esse sistema de forma livre, sem ser doutrinária, sem nada, e sem te impedir de ir em outros lugares. E pena que você não está aqui. Você está correto. Projeção astral é capacidade humana, não depende de doutrina nenhuma. E a proteção espiritual que você vai ter vem do seu caráter. Não é de você frequentar o lugar X ou Y. Faz o bem, vai trabalhando, vai estudando, ergue seu pensamento a um todo que está em tudo, dentro da linha que você gostar mais. Estuda essa parte da saída do corpo perto da hora de deitar, durma pensando nisso, faz uma prece antes de deitar se quiser, ou não faz nenhuma, mas esteja bem com você mesmo. E vai aprofundando por leitura, que é o que dá para você fazer aí no momento. E uma hora dessas que se você estiver aqui em São Paulo, manda um e-mail para o IPPB antes com seu telefone, seu e-mail. E se você estiver por aqui, vem aqui conversar comigo, vem assistir uma aula aqui com a gente e aí eu converso com você aqui um pouquinho, até para te dar uma ajuda aí no Piauí, para que você não se sinta tão sozinho aí. E agora tem um programa aqui pelo menos para a gente fazer companhia, seja pela internet, mas é o que dá para fazer e boa sorte em tudo. Tem uma foto sua aqui, você está rindo e isso é muito legal, é preciso rir mais desse mundo aí de tanta loucura, rir mais, não leva tantas coisas sérias não, não encana, não tensiona, vai levando, sabe, faz o melhor possível entre qualidade e defeito e vai tocando e seja feliz. E quando der, aparece aí por aqui, tá bom? Eu nunca estive aí no Piauí fazendo palestras ou cursos, mas quem sabe uma hora dessas dá certo, tá bom? Obrigadinho, Hugo. Ô Jefferson, a gente já está no tempo do programa, o que a gente faz? A gente deixa para responder as perguntas no próximo programa? Pode ser. Porque aí é o seguinte, vai ter que empurrar um mecanismo projetivo para frente. Gente, é o Jefferson que manda, vocês acham que eu falo, é ego, não, ele que manda aqui, ele que faz tudo, eu só estou vendo as explicações. Então, a gente pode fazer assim porque ficou muita coisa para responder. Ficou a metade, ainda para responder, ainda tem mais. E mais um bolo, a gente responde no próximo, vamos espichar isso para o próximo programa, depois a gente faz o mecanismo projetivo para concluir e novamente uma bateria de perguntas e respostas, aí a gente entra no tema da reencarnação. Tranquilo, perfeito, perfeito. Tá bom, gente? Infelizmente não dá para responder, e a gente não pode fazer uma gravação de uma hora, 30 minutos é um tempo excelente, para não cansar muito, tá bom? E aí a gente vê o que é que dá para fazer no próximo programa com as outras perguntas, tá bom? E muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês estarem dando um retorno legal para a gente. E sempre lembrando, nunca vou cansar de falar isso, o Jefferson também pensa assim, nem eu nem o Jefferson somos mestres de nada. apenas nessa área de saída do corpo, eu pude me aprofundar muito. Jefferson pode se aprofundar muito na parte de reencarnação. Então, o interesse nosso é compartilhar isso que a gente aprendeu e dividir, sem doutrinar, segue o caminho que você quiser e também sabendo, Jefferson, que vai ter outras pessoas que estão assistindo e nem concordam com quem cada um concorda. E isso também é natural. E assim dá, é natural. Eu tenho a cabeça tão aberta que eu tenho que prezar alguém que pode estar assistindo aqui e falar assim, eu não gostei desse cara, eu não gostei da explicação. Normal. Normal. Normal, se não tem, não aborrece nada. Então, é claro que tem sempre um ou outro que às vezes manda crítica destrutiva a partir da visão da pessoa. Ela já é assim. Mas aí é problema dela. A gente não está nem ligando. O importante é a gente estar com essa alegria de estar fazendo aqui para caras igual o Hugo, lá do Piauí. E o programa está direcionado para estudantes dessa área de projeção astral, projetores e pessoas que querem conhecer o tema. Mas não tem nada a ver com doutrinação, sabe? Dar palpite na vida do outro ou dizer como que o outro tem que viver. A gente também está tentando descobrir. Agora, nessas áreas que a gente trabalha aqui, a gente conhece um pouquinho e aí dá para aprofundar. Pelo menos do jeito que a gente sabe que é esse. Mas eu sei que tem outras abordagens de outras áreas e desse mesmo tema também tão boas quanto essa. E aí cada um deve ver o que pega de bom disso tudo e toca a bola e recusar o que achar que não bateu, que não valeu a pena. e na hora que o Jefferson estiver falando de reencarnação aqui vai ter gente não sei o que eu não acredito nisso. Isso é normal. Ainda mais a reencarnação que é um tema super polêmico. E aí a gente vai fazer aquelas perguntas clássicas. Eu vou até na hora de fazer as perguntas para... Gente, obrigado aí por tudo. Jefferson. Wagner, sensacional. Obrigadão, pai, pela ajuda nesse programa. Obrigado aí por acompanhar os nossos programas que vocês possam compartilhar em suas redes sociais e que estejam aí com a gente nessa busca de levar mais informação quando o Tange ao assunto da espiritualidade. Tá bom? Legal a gente se vê no próximo programa. Até mais. Legenda Adriana Zanotto